Música Tevei um choque É que eu tô de pé no chão Aí eu levei um choque Não conhece a música? Tu não conhece a música? Clica no link na descrição do vídeo Ou aqui em cima que eu vou colocar pra vocês conferirem Tá, vai começar o vídeo E aí? No telefone, de novo E aí seus bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um cover que eu tenho prometido pra vocês Porque eu estou viciada nesses dois bolinhos Que fazem parte da minha vida Mãe, pelo amor de Deus, desliga o celular Que não para de mandar mensagem O celular não para de fazer Eu posso entrar? Sim Que medo Ai, 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 ai Só um pouquinho, né, Julia? Sim Só um pouquinho, dá pra ligar a máquina? Não Dá pra, dá pra Então eu não tenho que sair Se você não sabe, eu participei do The Voice Brasil Meu Deus, a gente já tá em 2018 Eu participei do The Voice Brasil ano passado Ai, meu Deus E tem duas pessoinhas muito especiais pra mim Que a gente se aproxima muito no programa Elas chegaram até a final Eu infelizmente fiquei só até a parte do Tirateima Mas a gente criou uma amizade muito legal Todo mundo cria uma amizade muito legal Eu torci muito pra elas Eu sou muito fã do trabalho delas Inclusive a Day, que eu vou fazer o cover hoje pra vocês Eu era fã dela Antes de tudo Quando eu cheguei no Projac, lá na Globo Pra assinar contratos e tudo mais E eu vi a Day, eu olhei assim Oi, tu não é a Day? Aí ela falou Aham Aí eu falei Ô meu, sou fã tua Eu tirei uma foto comigo Sou muito fã da Carol Sou muito fã da Day Eu acho elas pessoas maravilhosas Além de serem muito queridas Muito humildes Muito talentosas Cada uma tem uma identidade muito forte Você pode ver que é a Carol E quem é a Day, sabe? Por causa da voz Por causa do estilo E eu acho isso muito legal Então eu resolvi fazer cover de duas músicas Que eu estou extremamente viciada Hoje eu vou fazer o cover da Day E na semana que vem Se eu conseguir aprender como é que toca Porque Carol, é o seguinte Tu tem que dar uma simplificada Nessas cifras das músicas que tu faz, tá? Então eu não sei tocar Vocês viram essa menina tocando? Eu não consigo Mas eu vou aprender a cantar Essa música que eu estava botando aqui no início também E hoje eu vou fazer o cover da Day Que eu já sabia essa música antes do programa Porque ela tinha postado no canal Então se inscreve no canal Não esquece de se inscrever no canal Confere as apresentações das meninas lá no Globo Play Confere porque vale a pena Foram apresentações maravilhosas Aproveita pra se inscrever no canal da Carol E no canal da Day Que está aqui na descrição do vídeo E deixe seu like, compartilhe com os amigos Tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer, tá? E se você não fizer Vai tomar no seu Mentira, é brincadeira Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Sou um nenê Oh! Eu já sei quem me faz bem O mundo inteiro já sabe também Essa paz você me traz Como é que se faz? Da onde tira tempo pra ficar comigo Em meio a tanto compromisso Eu sei que é difícil Mas você faz um ebuliço Pra mim vem paz Como é que se faz? E olha Que meia tanta divergência de opinião A gente divide o coração em um colchão Você precisa de espaço Eu preciso de abraço Você é água, eu sou óleo Mas a gente dá um jeito Se mistura o tempo inteiro E tem gente que duvida Que a gente dá tão certo Errado é a gente não tá perto Quem me dera saber viver Sem me preocupar com o que pode acontecer Mas só basta um sorriso seu Pra eu me certificar que Aqui é o meu lugar Quem me dera saber viver Quem me dera saber viver Sem me preocupar com o que pode acontecer Mas só basta um sorriso seu Pra eu me certificar que Aqui é o meu lugar Seu sonho sempre foi se apaixonar Quem diria que um dia me encontraria pra realizar Rosa, preto, calor, desejo Acho que ali você sabia que Eu era o amor da sua vida Quem me dera saber viver Sem me preocupar com o que pode acontecer Mas só basta um sorriso seu Pra eu me certificar que Aqui é o meu lugar Eu já sei quem me faz bem E o mundo inteiro já sabe também O mundo inteiro já sabe também Tchau, tchau.